Eu fazia maquiagem que, pra mim, é uma forma de arte. Eu cantava entre amigos, mas nunca imaginei trabalhar com isso. Então, o que eu considero arte é uma coisa ampla, uma coisa que é tocar o outro com o que você faz. Então, isso eu fiz desde que eu nasci, graças a Deus. Eu disse, ah, 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 se joga no vulcão. Quero ouvir? Ah, ah, ah. Se joga no vulcão. Up, up, eu sou amigo. Amigo da Julie, up. Up, sou amiga da Julie, up. Tá no ar esse programa, Brasil. O programa mais quente do canal do Multishow no YouTube. O Se Joga no Vulcão. E hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial. Ela, que é maravilhosa. Ela é demais. Ela nasceu pra isso. É ela, Julie, up. E Julie, up, pra quem não conhece o Brasil, é a personalidade dela mais agitada. Como é uma palavra pra definir Julie, up? Ah, ué. É, não, acho que é a minha personalidade original, na verdade. As outras, foi o que eu moldei pra ser, entendeu? A minha verdadeira é a Julie, up, e aí eu moldo. Então, essa aqui é outra. É ela, Brasil, Julie, up, no vulcão. Tá sabendo do que se trata, Julie, up? Tô ansiosa. Se Joga no Vulcão é o seguinte. O Multishow preparou algumas perguntinhas que eu sigo se eu tiver afim ou não, ou sim, ou creio. Sim. E a gente vai te perguntando. Se você responder, teu objetivo é continuar aqui embaixo, porque aqui é frio, aqui vai esquentando. Se você responder, você fica por aqui. Ah, tá. Se você responder, você continua por aqui. Se você sabonetar ou não quiser responder, a gente vai te subindo. Se subir tudo, eu, bum, te jogo no vulcão, você paga uma prenda. Eita, Jesus, me vai. Ai, Brasil. Será que eu vou jogar Juliette no vulcão, Brasil? Certeza. Primeira pergunta é, uma pergunta que você não aguenta mais responder. Estantas. Não pergunta mais, porque eu não aguento mais responder. É, que sempre te perguntam. Ai, polêmica, toda polêmica se repete muito, porque todo mundo quer ter o furo e dar, mas eu acho que uma coisa engraçada. Juliette. Todo mundo quer dar o furo, Juliette. É, todo mundo quer dar o furo. Eu tô que me deu essa piada. É porque sempre eu falo alguma coisa em duplo sentido aqui, eu sou especialista em duplos sentidos. Inclusive, a minha nova música, Vem Galopar, é uma releitura de duplo sentido também. Ai, que delícia. É um convite? Ih, ih. É muito fácil você chamar os outros pra vim galopar, você namorando aquele boyzão. E a gente que é solteiro galopa onde, Juliette? Deixa eu ver, joga. Ó. Boy de amiga minha é igual cebola. É. Eu choro, mas como? Ó, safado. É, eu acho que perguntando, Juliette, o que você sentiu quando o Thiago falou seus seguidores? Porque todo mundo me pergunta isso e eu já falei um milhão de vezes. Juliette, o que você sentiu quando o Thiago falou seus seguidores? Eu tive um susto. Eu já falei, eu tive um susto, Bidita. Mas aquele vídeo, aquele vídeo do Thiago falando é arrepiante. Mas se você olhar o vídeo, você entende que eu tive um susto, porque eu faço, na hora eu faço, tipo, e agora? Nos seus sonhos mais mirabolantes da garota Juliapinha, sonhaste com algo do tipo ou nem nos sonhos mais loucos, sonhou? Nunca sonhar irei. Com a vida esquistense. Nunca sonhar irei com isso. Não, nunca. Nunca. Meu maior sonho era passar num concurso, receber, eu visualizava o negócio de posse. Na hora que eu tava assinando lá o termo de posse, eu mando posse. Era o ápice do meu sonho, mas eu senti muita curiosidade de subir num palco e entender como era uma multidão gritando e você cantando. Por mais que eu não quisesse ser artista, eu tinha essa coisa no meu coração. Mas tu não queria não ser artista? Não. Mas tu já era, sem querer? Não, artista no sentido amplo e não trabalhar com arte, mas artista no sentido amplo, assim. Mas você sempre brilhou, né? Você sempre foi diferentinha. Eu sempre fui carismática, então assim, eu fazia maquiagem que pra mim é uma forma de arte. Eu cantava entre amigos, mas nunca imaginei trabalhar com isso. Então o que eu considero arte é uma coisa ampla, uma coisa que é tocar o outro com o que você faz. Então isso eu fiz desde que eu nasci, graças a Deus. Qual foi o cachê mais michuruca que você já recebeu como maquiadora? Eu ganhava durante seis anos da minha vida. Eu não acho michuruca, mas era a realidade da época. A maquiagem era R$70,00 e eu ganhava 40%. Então faz conta aí que eu sou... Você ganhava 40% R$70,00? Era. Meu Deus, você não ganhava por quase nada. Era. Estou enrolando aqui esperando alguém... Com os meus produtos. Esperando o diretor falar aqui no meu ouvido a conta, mas não veio. Era com os meus produtos. Mas enfim, era muitos anos atrás e também pra realidade que eu vivia. Você ainda faz hoje? Maquiagem? Cobrando? É. Faço. Quer? Não, não tenho dinheiro pra pagar esse cachê, Brasil. Imagina o cachê da Juliette hoje pra maquiar a gente. Eu adoro maquiar. Sabe, eu gosto de verdade. É que eu não tenho um tanto tempo mais, mas eu gosto. Quando as minhas amigas vão lá pra casa, elas sempre chegam com o delineador na mão. Juliette, vai aqui o gatinho. Toda vez, pra fila, vai. E vem cá, de todas essas paradinhas que hoje a sua vida se constrói. As coisas que você faz, o que você mais curte, assim? Das novidades? Hum, eu gosto muito de TV. Eu gosto de entrevista. Adoro dar entrevista. Eu acho que é uma terapia. Eu sempre saio mais curadinha de lá. E eu gosto muito do show. Eu acho que o show é muito gostoso, assim. A energia do show. Eu não fiz. É um prazer. É meu sonho, sabia? Não, amor, você vai ter um... Vai ser esse ano, que eu voltei da terapia hoje. É? Meu terapeuta, me sacudiu hoje. Você sente um prazer que eu acho que nenhuma outra coisa traz. É uma euforia muito boa. E eu acho que isso é uma coisa... Aí vai ficar fazendo pra sempre. Amor. Gosto, muito. Juliette, cantora, então, tá onzaço. Qual foi o lugar mais improvável que você viu um paparazzo na sua cola? Dentro da água. Eu estava dentro de um barco e o bicho foi nadando. Juro a você. Como? Eu não sei. E ele chegou nadando e me filmou dentro da água. Deus sabe como fez. Inclusive, se pronunciar quem fez isso, que você merece um troféu de paparazzo. Já tem algum arrependimento nessa jovem carreira de cantora? Cara, eu... De algum lançamento? Não. Ah, sim. Tem músicas que eu não gosto. É? E não vou dizer quais. Às vezes eu me dou uma louca... Qual música que você não gosta, Juliette? Eu digo, meu amigo. Se virem. Pode botar eu até no fogo. Vitinho, hoje esse vulcão vai pegar fogo fácil. Não, eu... E a Juliette é dessas. Ela não gosta de se comprometer. Ah, tem música que eu gostei e depois me arrependi e eu queria tirar. Qual a tua música favorita do teu repertório? Tem várias, mas assim, eu gosto muito da música do Ciclone. Mas da nova, eu gosto de... Amor de São João, vem galopo, acho legal. Mas tem uma... Shot das meninas. Ela só... Essa que eu contei. Só pense, não, amor. Eu amo. Tem algum hábito seu que você tem vontade de mudar, mas é muito difícil? É, tem. Vários. Fala aí pra gente. Ah, eu sou muito metódica. Isso me faz mal. Eu gosto de fazer as coisas sempre iguais. Ansiedade. Não é sempre igual, mas gosto de tudo muito organizado pra eu poder funcionar. Eu tenho uma cabeça burocrática lá do direito e eu quero aplicar isso na vida artística e isso me faz muito mal. Gastrite e a porra toda. Você acha que tudo que aconteceu na sua vida até aqui foi a construção para que quando o universo te desse o que ele te deu agora, você tá toda pronta pra viver? Com certeza absoluta. Sem a estrutura, sofrimentos e as lutas que tive antes, tudo isso já teria evaporado na minha mão. Sim. E quando tu saiu assim, falaram, vai gravar música. Música, você sentiu medo ou falou assim, sentiu medo e foi ou sentiu medo e pensou em não ir? Medo e fui. Eu nunca desisti de nada na minha vida por medo. Era a única coisa que dizia pra eu não fazer era o medo. Eu falei, então não vou ouvir o medo. E fiz com muito medo. Chorei várias vezes, inclusive no documentário tem eu chorando lá em Anitta, quando eu morava lá, tipo, eu tentando gravar e eu não conseguia, eu saia chorando. Dizia, meu Deus, isso é muito difícil. Mas o medo não me faz recuar, não. De verdade mesmo. Se eu recuar por medo, eu me sinto muito mal. Então é melhor fazer com medo, mesmo que não dê certo, você tentou. É ela, Brasil, ensinando pra gente desde sempre. Julie Up, é ela. De que parte do seu corpo você gosta mais? Essas perguntas são do Multishow, tá? Ah, eu gosto, olha ela, eu gosto de tudo. Eu gosto do meu peito, eu gosto da minha cabeçona, porque você sabe que antigamente as revistas aumentavam as cabeças dos artistas na página, sabe dessa? Não. Era. Então eu me sinto muito representada. Então não precisa aumentar a cabeça. Minha cabeça é natural, eu já chamo atenção, entendeu? Minha boca, acho que é isso. E todo o resto. Já teve alguma pessoa que você achava que era linda, antes de você conhecer pessoalmente? Famosos. Depois que você conheceu, você falou, nossa, era tudo facetune. Homem. Homem que eu achava o máximo e pessoalmente eu ia. Qual o nome, Juliette? Pra gente, pro Brasil? O que o Brasil quer saber? Esse é um galã. Não acho essas coisinhas. As coisinhas. Ok. Não pode ser, pode me subir aí. Tá doida. Eu amo que Juliette não quer se comprometer, apesar do que, né? Se você falar o nome aqui. Você vai pagar processo, eu tô economizando. É isso. Eu não quero pagar processo nenhum. Uma música que te deixa quente, com foguinho, vontade de fazer crossfit, quase que eu fiz uma piada péssima aqui agora. É... É que Jesus segurou minha língua. Pode vir quente que tô brincando. Quase eu namoro. Eu amo essa música, acho sexo. Já fez amor se ouvindo? Me ouvindo não, aí é demais, né? Meu filho só esqueceu os meus gemidos e o da pessoa. Muito barulhenta, você é muito barulhenta? Tá querendo saber demais. Vai subir mais um, né? Não. Três famosos que você pegaria se você fosse solteira. Pode ser gringo. É, por favor, né? Gringo. Vamos de gringuinho pra não te comprometer. Aquele... Aquele... É engraçado demais. Porque esse menino, esse homem que eu não sei falar o nome, que ele tem o olho azul e parece Jesus com o cabelo longo, eu achava ele muito... Pronto, olha aí um exemplo. Achava ele muito gato. Que era de Leto? Aí uma vez a Anitta tava em algum lugar perto dele, mandou uma foto normal, eu falei vixi, ele não é tão bonito assim, não. Mas enfim, é de Herod, mas eu pegaria do mesmo jeito. Sim. Você pega homem feio quando tá solteira? Eu nunca tive problema com isso, não. Porque teu bofe é gatíssimo. O único. Da lista? Foi o único, o último e o único. Se juntasse todos os seus ex aqui nesse estúdio agora, se eu falasse, pode entrar. Aleatórios. Um num perfil, eu tive uns três, eu acho. Um num perfil, cada um num perfil diferente, mas não eram galãs, não. Tinha outros valores e outras coisas, assim. Mas eu nunca fui de... Parece clichê, parece uma mentira, porque o meu namorado é muito bonito e muito padrão, eu tenho consciência disso. Mas eu nunca gostei nem de o loiro do olho claro, nunca namorei, nunca nem fiquei com o loiro do olho azul, foi o primeiro. Aconteceu. Foi. Deus, obrigado, senhor. O que ele fez que te conquistou? Eu sempre achei ele fofo, porque eu seguia ele antes. Eu seguia ele, eu gostava do jeito dele. E aí, quando eu conheci, eu ia só pegar. Eu ia só pegar mesmo, porque eu tava nessa fase, pegar e tchau. Aí eu me apaixonei. Ah, aconteceu. Porque ele era uma pessoa muito boa, assim. E a última pergunta aqui da nossa fase 5, antes do nosso pinga-fogo é... Vocês usam algum brinquedo sexual? Parou. Esse menino tá... Olha. Eu não vou dizer não é nem por mim, viu? Porque eu não vou expor a vida de outra pessoa, mas assim... Ele é reservado? É, eu não acho que ele tem que falar sobre isso da vida dele. Ele vai estar lá hoje, na festa que a gente vai? Não, não. Eu não acho que tem que falar isso sobre isso. Se fosse só de mim, eu falaria, mas é de outra pessoa. Tá vendo aí, ó? E entender e separar que algumas coisas são públicas, de pessoas públicas e outras não. Juliette, sempre muito sábia. Muito... Ela consegue organizar bem esse cérebro. E é por isso que eu quero pedir o tempo na tela, porque tá começando o pinga-fogo. Eu invento. Ei, vai. Luiz, acesa ou apagada? Acesa. Você dorme pelada ou de roupa? As duas coisas. É, fetiches ou normalzinho? Fetiches também, os dois. Silêncio ou barulho? Na hora lá do foco-foco. Lugar em público ou particular? Nada em público. Tá doido? Ah, porque tem gente que gosta do perigo. Doido. Qual foi o lugar mais doido que você já fez, amor? Num carro. Em movimento ou parado? Em movimento. Ui, alguém já te pegou na hora H? Já, várias vezes. Ai! Inclusive, a minha mãe uma vez. Mentira. Juro, a pobre. Agora, recente? Ela disse que eu não vi nada, não, não vi nada, não. E eu morro. Falou, falou, falou. É, né? Mas não falou foi nada. Falei nada. Vem cá, metido, vulcão. Quer que eu pague? Diga. Agora eu não faço uma coisa dessa, não, porque eu falei até demais. Um, dois, três e... Tive que jogá-lo Juliette no vulcão, porque Juliette não quer se comprometer muito. Tem que inventar uma tecnologia. Você já imagina antes a polêmica que vai sair, né? Você já tá nessa visão de águia, assim. Oxe, amor, certeza. Quando forma a ideia na tua cabeça, tu já sabe. E essa é a voz da polêmica. Essa é a frase. Acho que essa cabeça aqui serve pra quê? É pra pensar. Uma balinha com gostinho de vulcão. E o desafio é, agora a gente vai treinar o seu lado atriz. Que a Juliette entrega tudo em todas. Eu quero ver você chupando essa balinha, olhando pra mentir no vulcão e fazendo cara de bonita. Juliette, a bonita, Brasil! Peraí, deixa eu me concentrar. Vai. Peraí, não dê o close no trânsito não, porque meus poros não ficam coisados. Isso. Seduz a câmera. Mostra todo o seu alto controle, Juliette. Eu tô com a tua voz. Isso, Juliette, vai. Como ela é forte, essa? Essa é pra pegar. Parece aquelas pedras que a pessoa bota naftalina. Não cachpou naftalina, não, né? Não, nunca acho que foi naftalina. Mas parece. Horrível. Peraí, vou entrar os personagens. TVZ com preta Gil de segunda a sexta, que horas? Às 18 horas? Às 18 horas, no Multishow. Não perca, se joga no vulcão no canal do Multishow no YouTube, vai. Se joga no vulcão, no tchajero do YouTube, vai. É isso mesmo, Brasil. Se joga no vulcão no canal do Multishow no YouTube. Quem será a próxima pessoa que eu vou jogar no vulcão, hein?